Que até hoje, se sair num programa, se fizer um programa de rádio, não tem quem não conheça da época. Hoje é outra época, mas na época, da minha época, não tem quem não conhece Teuzinho e Neuzinho. Por isso nós estamos, olha, isso não é para qualquer um, gente. Não é para qualquer um estar na casa de Teuzinho e Neuzinho e ter essa liberdade, como eu estou tendo aqui, de filmar Teuzinho e Neuzinho depois de tantos anos, né? Fui convidado para um almoço e estamos aqui, olha, agora com uma palhinha que eles estão me dando aqui. Vamos ouvir mais um número. Olha aí, escute só essa música. Olha aí. Quem sabe faz o tempo, gente. Olha puta na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Mas não são essas duas músicas que eu vou colocar o tempo que vocês estão vendo aí que elas vão pegar, não. Quem é que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um bandano negão que meu coração pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração pegou A terceira vez que eu fui a Arapuca O negão tinha fugido com minha nega em chora A terceira vez que eu fui a Arapuca O negão tinha fugido com minha nega em chora Quem é, quem é Que troca o negão por uma linda mulher A terceira vez que eu fui a Arapuca desarmou A terceira vez que eu fui a Arapuca desarmou A terceira vez que eu fui a Arapuca desarmou A terceira vez que eu fui a Arapuca desarmou A terceira vez que eu fui a Arapuca desarmou